E aí galera, beleza? Aqui tá o Falouro Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal, voltamos com a nossa série, sim, e no vídeo de hoje vamos fazer uma missão pra Anitta, pra quem não sabe, pra Mita, Anitta, prepara, nossa gente, o que eu nunca tinha pensado nisso? Bom pessoal, no último episódio a gente começou a limpar o norte, chegou com os dois pés aqui no norte, e agora a gente vai começar a fazer as missões aqui, vamos começar a estabelecer melhor o caminho dourado. Como assim o Gali está na minha mira, filha da puta? Eu só escutei ali, terminou a ligação, cara, Gali está na minha mira, filha da mãe, me larga, rapaz, toma atento, fera, tá louco, mano, bom pessoal, então como vocês puderam ver, a Mita aqui é que a gente estabeleça laços com alguns outros rebeldes aqui no norte, só que é uma bosta, porque eu não liberei o mapa ainda, né, velho, que raiva, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só a marcação, pelo menos. Será que eu estou no caminho, eu estou no caminho certo, né, não tem muito o que fazer aqui não, e a Mita, então ela está tentando estabelecer laços aqui na região norte, ela falou, ó, toma cuidado com a guarda real, eles são mais fortes do que o exército regular, né, que é aquela galera que a gente estava no sul, a gente já percebeu, eles são muito melhores equipados, eles são muito mais agressivos aqui no norte do que lá no sul, né, ó, eles vão tentar voltar e me pegar, não, não vão não, foda-se, beleza, então a gente vai tentar fazer essa missão aqui pra ela, vai tentar estabelecer laços aqui no norte, nossa, só o extermínio de soldados. E vamos ver o que vai acontecer, né, molecada, o bagulho aqui em cima no norte é louco, e lembrando, se você gosta dessa série, se você quer que ela não pare, eu conto aí com o seu apoio, deixando o seu joinha, o seu favorito, e divulgando ela, né, mandando pros seus amigos e tudo, porque essa é a maneira dela continuar. Ok, já chegamos em Utkarsh, vamos ver quem são esses times de rebeldes daqui, os caras já não são muito confiáveis, porque já deixam uma porra de um pôster aqui, né, tudo bem. Caraca, mano, a galera aqui é um moço da desenheirada, ó o que o cara tá fazendo ali, que é isso, rapaz, você tá pintando... Nossa, eles tão colando pra gamim, que estranho, cara, pera, tem alguma coisa errada aqui, é bom, às vezes é uma bela fachada, né, então vamos lá, vamos ver o que acontece quando a gente chegar aqui, vai ter algum louco, já se preparem pra mais algum personagem maluco em Fair Cry 4, jovens. Aí, ó, uma fachada, ó, beleza. Sua casa é uma... Pagam. Não, essa é a minha família. Ah, olha. Ah, gostei disso. Isso é mogno. Olha vocês dois. Que casal mais lindo. Combina com a casa linda. Só coisa boa, não é? Sabe, me disseram que se eu quisesse vivenciar a hospitalidade de Utkarsh, eu teria que visitar Hanas. A gente também perguntou pra todo mundo. E todo mundo disse exatamente a mesma coisa. Eles são tão simpáticos. Conversam com todo mundo. Com todo mundo, eu perguntei. Com todo mundo, responderam. E foram tão enfáticos que decidi ver isso com meus próprios olhos. Que engraçado. Sabe, eu, ah... Queria avisar vocês. Nos avisar? Sim, avisar. Olha, não sei se vocês ouviram falar, mas eu fiquei sabendo que... Tem algumas pessoas com uma reputação bem ruim na região. E me preocupa que... Essas pessoas, esses terroristas, sabem, tentem tirar vantagem da sua hospitalidade. Talvez acabem com sua bela reputação. E ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Não, senhor. Não. Bom, vocês me... Deixariam... Protegê-los? Para... Preservar... Sua reputação? Por favor. Sim, Aime. Seu desejo é uma ordem. Que bom que a gente chegou a um consenso. Bom, não quero mais ocupar o tempo de vocês. É, mas... Vai levar só um segundinho. E ainda dizem que não sei mais lidar com os meus súbditos. Que tiozinho Zé Ruela, mano? Olha, matou a família dele. Não, minha família. Deixa o Pagamin. Mano, o Pagamin não é do tipo de cara que vem sem sentido, assim. Encontrei o Pagamin. Estou atrás dele. AJ, você pode terminar isso agora. Eu sei! Caralho, será que a gente vai terminar com isso agora? Ia ser irado, né, velho? Cadê ele? Eita, porra. Helicópterozinho. Beleza. Já deu pra sacar qual que vai ser a pegada daqui, né? Calma, eu tô tentando, filho. Como assim? Olha ali, ó. Ai, caraca. Não pode ser o Pagamin. Não, sério. Nossa, explodi. Caraca, pera. Eu vou conseguir matar ele assim? Não, não faz sentido, gente. Na minha cabeça não tá fazendo sentido essa missão. Tá, calma. Eu morri. Eu levei uma micelada na cabeça. Mas a parada nem é essa. A parada é que, tipo, o Pagamin tava realmente ali no carro, na minha frente. Caralho, que loucura, velho. É realmente Pagamin. Só que agora eu tô sem tiro. Eu tô sem granada. Que é bem injusto, diga-se pra saia. Porque, afinal de contas, eu voltei no tempo. Como é que a minha granada não voltou? Ah, tem uma mesinha ali, ó. Depois. Caraca, mano. Pior que ele mantém uma distância meio difícil de alcançar, velho. Ele me achou, ó. Caralho! Não, não é possível. Não, não é possível. Eu sei que eu morri, mas eu matei o Pagamin. Acabou a missão ali, porque teve a marcaçãozinha antes de fim de missão. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Sério. Eu sei que eu acabei de matar o Pagamin. Tipo, eu não sei se contou. Eu não sei se vai ter outro load, se eu vou ter que tentar de novo. Que seria bem injusto. Não, mano. Não é possível. Era um clone do Pagamin. Só pode. Ué? Gente, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Oi, AJ. Sentiu minha falta? Ah, verdade. Sentiu mesmo. Pagam? Acabei de te matar. Não, você só acabou de destruir um dublê perfeito do corpo com perda de cabelo. Você tem ideia do quanto foi caro fazer ele? Faça-me o favor. Nem asiático ele era. O cara era... De Melbourne. O único crime dele foi nascer com um maxilar fantástico. Quem você acha que aparece no dinheiro daqui? Não faz mal. São águas passadas. Da próxima vez, acho que seremos só nós dois. Cara, que loucura. Era um clone, né? Era óbvio que era um clone. Como eu sou burro, mano. Mas é que tudo foi tão estranho, galera. Eu não consegui... Tratar isso como tipo... Ah, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Eu estou assim... Eu estou perturbado. O Pagamin tem esse dom de fazer a gente ficar, né? Ele tem esse dom de fazer a gente ficar completamente desordenado, né, mano? Que... Cara, que insanidade. Bom, pessoal. Eu não vou conseguir entrar em uma missão que vai demorar muito. Então eu vou aproveitar e já vou limpar uma torrezinha aqui. Para a gente continuar limpando aqui a passagem norte, né? Cara, eu estou muito em choque. Vocês não estão ligados, velho. Eu estou meio baqueado por causa do que acabou de acontecer. Tipo, mano. Eu matei o Pagamin. Só que não era o Pagamin. Era um clone. É óbvio, né? Que era um clone. Eu estou bravo. Comigo mesmo, por ter acreditado que era o Pagamin. Eu estava com dúvida. Foi, mano. O que está acontecendo, né, velho? Caralho. Tipo, mano. Enfim. Mas foi divertido, né? Foi bem legal. Por alguns momentos eu realmente fiquei confuso. Isso é legal. Se o jogo está me confundindo é que o jogo é bom, jovens. Eita porra, viu? Não foi previsível, né, velho? Ia ser uma virada na história muito louca. Ô, rapaz. Me respeita. Que isso aqui? Ô. Ô, ô, ô. Caralho. Tem um mon... Eita porra. O que é isso aqui, rapaz? Eu acertei e eu errei. Eu acho que eu errei. Pronto. Agora foi. Agora eu acertei. Tá, peraí. Deixa eu recarregar. Ai, ai. Estou levando tiro. O cacete. Beleza. Eu preciso me curar. Tem mais três caras ali atrás, ó. Caralho. Essa torre aqui tá bem protegida, hein, jovens? Vamos lá. Dei a volta por fora. Ali, olha, ó. Boa, garoto. Mais um pro chão. Tem um ali em cima que eu vi, ó. Nossa, que isso, rapaz. Que exagero. Cadê? Deixa eu ver que só falta um aqui, ó. Opa, ali, 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 ó. Ó, que louco, mano. Nossa senhora. Demorou. Vamos subir rapidão nisso aqui. Deixa eu arrancar esse cartaz. Caraca, pessoal. Que loucura, né, velho? Olha, eu vou te falar. Esse jogo é muito louco mesmo, viu, mano? É muito louco mesmo. Tipo, de louco, né? De maluco. Você tá insano, mano. Eu tô meio baqueado, porque eu vi ele lá, ele massacrando a galera. Eu já ia xingar ele, mano. Filha da puta, não sei o que. A voz, né? A voz era perfeita também. Ô, cacete. Por que eu não tô conseguindo subir aqui? Tem que apertar alguma coisa? Não, é só encostar na escada, velho. Que estranho. Bugou. Bugou a escada, jovens. Vamos ver se agora vai. Aê, garoto. Não, eu tinha que segurar o quadrado, tá certo. Então, mano. Cara, foi muito insano. Porque era a mesma voz, era a mesma aparência, era a mesma tudo. Foi uma trollagem cabulosa do jogo, hein? Puta merda. Caralho. Bom, tem uma subidinha ali. A gente vai tentar liberar essa torre pra... Caralho, tem algum bicho fazendo muito barulho. Mano, ainda bem que esse bicho não sobe torre. Ainda bem que... E tomara que eu não caia, né? Se eu cair, ferrou. Tá. Opa, consegui. Fiz um belo pulo. Nossa, a coisa que eu mais odeio nessas torres é essa mina que fica falando. Mano, acho esse bagulho muito chato, velho. Jogar um ganchinho ali. Aí eu travessa, desce. Solta a cordinha. Nossa, eu sou muito o homem da aventura, né, velho? Um leparcurzeiro louco, tio. Ai, ia vindo ali que nem louca, mano. Cara, isso foi muito maluco, sério. Eu não tô conseguindo conceber ainda a informação. Ganchinho ali. Vamos por aqui agora fazer essa subida. Que beleza. Que belo corte de caminho, hein, jovens? Chegamos aqui no topo da torre. Vamos quebrar e vamos ver o que vai ser liberado aqui na região, mano. Tem aquela hackear sinal. E dá uma porrada no bagulho, né? Tudo bem. Torre 13 e 17. Ou seja, estamos beirando liberar a arma especial aí do jogo de 17 torres. E... Dando uma rodada. Vemos o reformatório de mentes brilhantes. Ok. Nossa, olha os soldados ali dominando o pico. Vemos também o ferro velho Keo. E por último... Qual o outro ponto de interesse? Vemos o cofre Realix. Cofre? Caralho, já tem dinheiro. Vamos lá depois. Bom, pessoal. Então é assim que a gente vai terminando mais esse episódio de... É... Fire Cry. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo insano. Que a gente matou o pagamin, só que não. E se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Pessoal, muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um abraço do PaiChief. Até a próxima. Que isso, cara? Eu não sabia que dava pra soltar isso. E... Valeu!